Pisa que eu tô pelo acesso Ninguém nosso é sucesso Nas praticantes da foto Hoje é dia de sexo Mas já tá no esquema Alco não é problema Bota tua melhor calcia Que hoje vai valer a pena Tupi que bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje é a prova da mulher Resistência no macete Tupi que bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje é a prova da mulher Resistência no macete Tupi que bebê, bebê Já sabe o macete Tupi que bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje é a prova da mulher Resistência no macete Rapaziada da DJR Originals DJR em veículo saco nós Pisa que eu tô pelo acesso Ninguém nosso é sucesso Pras praticantes da foto Hoje é dia de sexo Mas já tá no esquema Alco não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena Tupi que bebê, bebê Você sabe o macete Tá ligado, né, pai Tá ligado, né, pai? É o repertório, não Ele é, né, o bravo Esquece, pobre Ei Tocaram até o paredão Ei